Agora, Charles, quanto a setores, qual setor que você está olhando com mais carinho na Bolsa? O que você acha que ficou para trás, que está legal para investir agora? Tá, vamos lá. Eu divido a minha carteira em 90% segurança e 10% risco. Então, eu vou falar a mesma coisa aqui, essa divisão, para que fique claro para a galera. Dos 90% seguro, papai com mamãe, energia, banco, saneamento. Ah, mas eu acho que a Sanepar é ruim, porque disso vai perder isso. Cara, água vai continuar, esgoto vai continuar. Então, pelo menos, eu tenho uma previsibilidade de receita. E eu sei que ali você vai ter uma correção da inflação, mais um dividendo, a empresa acaba crescendo um pouco. Energia, mesma coisa. Você tem ótimas empresas de energia. Tem um risco? Tem, a gente viu na época da Dilma, ela deu uma canetada e cagou o setor. Eu acho difícil isso acontecer agora nos mesmos moldes. Então, nos 90% de segurança, eu coloco isso. Banco, saneamento, energia, seguro. São empresas que, na minha opinião, não estão extremamente baratas. Quando eu digo barata, é assim, não vai multiplicar por 5. Mas se me pagar 6, 7, 8% na média de dividendo, mais a inflação, mais uma valorização, eu já tenho experiência, eu sei que daqui a 10 anos eu vou estar muito bem. Porque nos últimos anos eu ganhei dinheiro assim. Então, nos 90% é isso. Não tem invenção. Nos 10%, em termos de ação, que é para ter risco, no passado eu já tive muita ação de risco. Inclusive, teve gente que me acompanhou no canal, as séries que eu fazia e tal. Eu ganhei muito dinheiro com a Via, ganhei muito dinheiro com a Oi. No momento, eu não estou brincando muito, mesmo com os 10%. Por quê? Por causa do risco de RJ, de um aumento de conflito, de alguma coisa assim. Ah, então eu não invisto? Calma, eu sempre invisto. Eu optei por comprar um pouco de Small 11, que é o ETF de Small Caps. Por quê? Se o mundo der uma acelerada, tipo, acaba a guerra, China e Estados Unidos resolvem fazer um festival de dança, ficam amigos de novo, Rússia sai da Ucrânia, taxa americana cai, bolsa explode. Porra, eu não estava comprado, já pensou? O que é o Small 11? O índice de Small Caps, daquelas ações que são menores, portanto, tem mais risco. E eu não quero ficar escolhendo nenhuma. Mas eu não quero ficar de fora desse mercado. Então, ao comprar o Small 11, o que eu estou fazendo? Eu estou evitando a ruína, porque dificilmente ele vai acabar ou cair 90%, como uma empresa pode, como uma galo caiu, via, ia, tudo isso caiu. Eu estou deixando de arriscar o tudo, mas se o mercado bombar, alguma coisa vai cair no meu bolso. Tipo, se tiver uma festa, de repente eu não vou estar na pista na festa, mas vou estar lá na arquibancada com a luzinha e tal, tomando minha bebida, vai estar tudo bem. Então, a forma que eu achei foi essa de participar. Um outro ponto é que a gente não pode mais, com tanta informação que se tem, olhar só para o Brasil. Então, eu acho que nos últimos dois, três anos, o brasileiro consegue, sem entender inglês, com muita facilidade, investir em ETF, em ações no exterior. Quer dizer, você pode começar no Brasil, até recomendo que você comece no Brasil, mas depois, dá teus pulos aí, ETF, ações americanas, aí você vai abrir um pouco a mente. O Brasil é um mercado muito pequeno, infelizmente. Não, com certeza, comparando o Brasil com os Estados Unidos, o mercado é muito pequeno. Olá, amigos, olá, amigas, espero que estejam todos bem. Vamos ir aqui no AGF+, para atualizar aí o top 10, os maiores dividendos da Bolsa de Valores, as 10 maiores posições, segundo aqui a plataforma AGF+. Na décima colocação, nós temos a Bradespar, Brap3, com dividendo projetado para o ano de 8,32% na cotação atual dos atuais R$19,33, tá? Então, comprando Bradespar a R$19,33, você tem uma projeção de receber R$8,32 apenas em dividendos, tá? O preço teto, para garantir o mínimo de 6% ao ano, que é o que a filosofia do Luiz Barce, e que a plataforma aqui se baseia, é de R$26,83, temos uma margem de segurança aí muito interessante, de quase 40%, tá? O MDI de Bradespar, ela paga atualmente duas vezes ao ano, em abril e dezembro, o mapa do dividendo inteligente nos mostra isso. Na nona colocação, nós vamos ter o banco ABC Brasil, ABCB4, tá? Pagando 8,57% de dividendo no ano, nessa cotação dos R$19,35, preço teto aí para o mínimo de 6% ao ano, R$27,66, o que já nos dá uma margem de segurança acima de 40%, tá? Mapa do dividendo aqui, ele está pagando atualmente em junho e dezembro também, semestralmente. O ABC Brasil, que diferentemente dos bancos tradicionais, ele foca mais na pessoa jurídica, né? Nas micro, pequenas e médias empresas, e não na pessoa física, como é o caso aí dos bancões, né? Que nós já conhecemos. Na sétima colocação, ela, a Taesa, ação preferencial de Taesa, com 9,02% na cotação atual, preço teto de R$16,94, tá? Já na sexta e na quinta colocação, vamos ter a Unite e a Ordinária, tá? Notem vocês que há diferença entre as três ações da Taesa, tá? Hoje é que está mais pagando dividendos, é justamente a ação ordinária, pagando 9,12%, preço teto de R$16,94. Na cotação atual, né? Recebemos um dividendo, então, já disse, de 9%, que dá uma margem de segurança acima de 50%, tá? Em termos de dividendo por ação projetada, olha só que interessante, a Ordinária e a preferencial pagam absolutamente a mesma coisa. Então, você não precisa ter dúvida aí quando estiver entre essas duas, tá? Nós aqui no canal temos preferência pela ação Unite, a Taesa, que tem um MDI espetacular pagando aí, dividendo cinco vezes ao ano, deve pagar ainda em novembro e dezembro. Na quarta colocação, ele, o Banco do Brasil, com 9,8% de dividendo, nos atuais R$49,34, preço teto bem agressivo de R$80,66, que dá uma margem de segurança também altíssima de mais de 60%. O top 3, primeira delas, BB Seguridade, BB C3, com 10,49%. Também nos atuais R$31,44, né? Margem de segurança muito, muito elevada, de quase 75%. Uma coisa que eu não gosto em BB Seguridade, que apesar de pagar um volume bom em dividendos, uma projeção de R$13,30 por ação, eles pagam apenas duas vezes ao ano, em fevereiro e agosto. Isso não é muito bom para quem está começando, tá? Porque a gente quer uma frequência maior para potencializar os nossos aportes. A vice-campeã, temos a CPFL Energia, CPF3, com 10,95% na cotação atual e um preço teto de R$60,00, já batendo aí mais de 80% em margem de segurança. Essa aqui das ações de energia elétrica é uma das que eu menos conheço, tá? A CPFL Energia, que paga dividendo apenas uma vez ao ano. E a grande campeã, vocês já viram ali, né? A Metal Leve, Leve 3, com 11,22% na cotação atual dos atuais R$38,85. Preço teto para o mínimo de 6% ao ano, R$72,66. O que olha só, a margem de segurança de quase 90%. Em relação ao MDI também, apenas paga duas vezes ao ano, abril e dezembro. Esse foi o top 10 atual, então, do AGF+. Tchau, tchau.